Aqui do lado, lá em cima. Isso. Apareceu aí gravando pra vocês? Bom. Aí, minha gente, as regrinhas, ó. Vamos fazer brincadeirinhas, tá certo? Vamos tentar focar na aula mesmo, aprender, porque é pouco tempo, né? Então, vamos tentar focar pra ter o maior aprendizado possível. Vamos usar o material. Se alguém não tiver, me avisa. Dizem que eu ensino como usar só a régua, se não tiver escalímetro ou esquadro. Aí, eu ensino como utilizar. Os trabalhos vão ser assim. O que eu pedi pra vocês fazerem aí, desenho? Tem gente que tá assistindo no celular, né? Então, quem tiver assistindo no celular, por exemplo, não vai poder desligar aqui pra tirar foto do que tá fazendo. Aí, o que é que a gente faz? Vocês assistem a aula e o trabalho que eu pedi pra fazer, depois da aula, vocês vão juntando aí os papéis. Depois da aula, vocês saem tirando fotos e postam lá no WhatsApp. A não ser que queiram que eu abro uma sala lá no Google, porque aí também ninguém tá olhando o trabalho do outro. Tá? Aí, posso abrir uma sala no Google e vocês postam lá. Mas, essa aula não tem nada a ver de ser oficial. Não vai ter nota, tá? Nem vai ter certificado. É uma aula extra que os alunos pediram do segundo ano, porque tiveram, acho que, uma ou duas aulas só de desenho arquitetônico. Então, como vai ter a disciplina de projeto, projeto arquitetônico, a gente vai precisar entender um pouquinho de desenho arquitetônico, tá? Então, como os alunos pediram, eu estou fazendo esse curso, pra quem quiser. Beleza? Agora, vamos embora. vocês pegarem o livro, né? Eu mandei o livro pra todo mundo de desenho arquitetônico. O básico do básico é aquele livro ali. É o mais básico que tem. Mas, eu tenho outros. Depois, com o passar do tempo, eu vou passando. Então, o que é que a gente começa num desenho? Planta de situação. O que é uma planta de situação? É o... É a situação onde está localizado o terreno, digamos. se a gente tem um terreno. Aí, digamos, é como se fosse um mapinha. Você tem que dizer onde é que você está. Antigamente, quando o pessoal ia dar um projeto, eu falei, digamos, isso aqui é um terreno. Isso aqui é um terreno. Aí, digamos, tem a rua aqui. Aí, a gente fazia isso. Rua, aí, digamos, lote tal, aí aqui, lote dois, lote três, que não é assim, é na obra, viu? lote cinco. Aí, isso aqui é uma plantinha de situação. Quando você vai ter que ter o lote, o seu lote, a sua casa, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, permissão. O vizinho da direita, o vizinho da esquerda, só o quê? O que é o vizinho da direita e o vizinho da esquerda? É você estar dentro do terreno, olhando para a rua. Então, a minha direita, eu sou vindo de direita e esquerda, a minha direita é para esse lado e a minha esquerda é para esse. Então, você tem que imaginar que você está dentro do terreno, olhando para a rua. porque, se errar isso aí, a escritura sai errada. E a escritura depende dessa planta, vai ter um memorial de escritivo sobre o terreno, aí, esse memorial de escritivo é que vai sair lá na escritura. Então, temos que fazer a escritura, de acordo com o que existe, certinho, porque, se não, a escritura vai sair errada. Se fizermos o memorial de escritivo errado, a escritura vai sair errada. Porque ninguém do cartório vai lá conferir. Porque, se sair o memorial de escritivo já certinho, é porque a prefeitura aprovou, a prefeitura foi olhar, olhar se estava certo. Então, se saiu errado, também foi culpa da prefeitura, não só foi culpa nossa. Porque a prefeitura pega o memorial e ela tem que ir lá conferir, ver se está certo o terreno, o tamanho, porque aqui também sai o tamanho, sai tudo. Quando eu falo da situação, antigamente só saía isso. Mas, hoje em dia, o pessoal da prefeitura pede que vocês coloquem mais alguma coisinha. O que é que tem, por exemplo? Tem uma rua aqui, aí, digamos, tira daqui, tem aqui assim, outra assim, outra rua aqui, outra rua aqui, certo? Está assim. Aí, digamos, se aqui tem uma igreja, aí você bota uma igreja. Igreja tal, aqui tem uma creche, creche tal, certo? Aqui tem um restaurante. Aí, você bota, você coloca no mapa, as coisas que estão próximas, o que tiver de, que vocês acham que tem, de referência, vocês acham que tem uma importância naquela rua. Todo mundo conhece. Perguntar, chegar alguém, perguntar onde é a igreja tal, todo mundo sabe. É perto da igreja tal, é perto disso, perto daquilo, entendeu? Aí, esse pessoal pediu para apontar isso, por quê? Porque acharam muitas ruas com o mesmo nome. Por exemplo, Rua do Arame, tem todo o campo, todo o bairro tem Rua do Arame. Então, Rua do Arame, Rua Santo Antônio, essas ruas, assim, de Santos, tem muitas, em todo o campo. Aí, elas pediram para fazer isso, para os fiscais da prefeitura se localizarem melhor e chegar mais a tempo, porque muitos processos demoram lá na prefeitura por conta disso, porque não tem o endereço, não está completo. Está completo, mas não tem referências para eles chegarem lá. Aí, eles se perdiam muito e botaram o processo lá, até a pessoa ir lá procurar pelo processo. Então, se não chegaram com a pessoa lá procurando o processo, o processo começa a ir lá no granje, certo? Então, por isso, hoje em dia, eles perdem essa localização melhor, é uma planta de situação. E o que é que a gente faz? Um, tem tecnologia nova, né? Novas tecnologias. A gente faz o quê? A gente faz um print, faz o Google Map. Procura lá o terreno que você quer, lá no Google Map. Às vezes não aparece o terreno, mas aparece a quadra, a rua, né? Aí, você faz um print, o Google Map, eu faço esse aqui. Eu faço um print lá no Google Map, copio, lá no AutoCAD, e no AutoCAD eu faço um decalquezinho do mapa. Aí, depois eu diminuo para o tamanho que for ficar na folha, que geralmente é uma folha de papel A4 que pedem, quando é memorial descritivo. Aí, faço um print e bato lá. Até na prancha do projeto inteiro, quando tem corte, fachada, tudo, aí a gente faz o mapinha, faz sem escala, uma escalinha qualquer, mas faz o mapa completo de acordo com o Google. Certo? e eu me esqueço. Professora, ali fica. Como é que? Vou pegar a... Calma. Professora. Professora. Tudo não, são muitos. Tem que entender. Dá um grito aí, mano. Professora. Oi. Teria não, como assim, a senhora não tem um projeto desse assim para mostrar para a gente? Tem, eu tenho a calma. Eu sou uma pessoa bem diferente. Primeiro eu estou bem doido. Olha, eu sou bem assim. Primeiro eu estou bem doido dos meus alunos, depois é que eu mostro o fácil. Melhor? Não, eu entendi. É porque para ver assim, no caso, para a gente ter uma ideia, uma noção como a senhora faz. Não, não se preocupe, não. Primeiro eu estou explicando, certo? Não, eu vou dar uma geral em tudo para depois mostrar o que que tem. Certo? Esqueletinhos que eu faço, que eu faço. Eu mostro aí na tela do AutoCAD mesmo, eu vou mostrar a vocês, está certo? E eles, para plotagem, no caso do AutoCAD. Tá? Mas vou dar, hoje só, mais uma geral de tudo. Tá? O que que tem um projeto arquitetônico? Vou desenhar arquitetônico. Vamos lá. Planta de situação. Expliquei, né? Tem a planta de locação e coberta. É por ordem. no projeto no projeto no projeto no projeto de arquitetura, quando a gente arruma, tem a prancha, a prancha, você já sabe o que é? A gente já viu o desenho. Aí na prancha, a minha mãozinha não é muito boa, A mãozinha não, viu? comigo e não. Tá aí, eu vou ter aqui. Aí tem que ter a planta de situação, a planta de locação e coberta, certo? Na ordem, de desenho. Aí tem planta baixa, pérdia, planta baixa, pérdia, Vou botar aqui. Plantas baixas, depois vêm os cortes. foram todas as fachadas. Bom. Aí, digamos, aqui a planta baixa, o pérdia. Se tiver o nível superior, aí tem a planta baixa, superior, certo? Aí tem mais o quê? Cortes. Aí tem a suporte. Professora. Oi? A imagem está um pouco para baixo, está para cima. A senhora pode aumentar um pouquinho a câmera. A imagem do quê? Do quadro. Tá? Para aumentar não. Melhorou? É porque está cortando um nome ainda lá em cima. O nome em cima, né? É, o primeiro. Vai ficar a iluminação que está bem em cima. No caso, a senhora bota um pouco mais para a sua direita, a câmera. Aí? É, aí. Tá bom? Tá bom. É esse primeiro, né? É. É a planta de espalhão. Certo? Obrigado. Vamos lá. Aí, ó. Vocês têm as cortes e têm as fachadas. o que a gente coloca mais numa prancha? A gente coloca aqui um quadro de espadrias. Sabe o que é isso? O quadro de espadrias? Oi. Não convida não falar, não convida não falar, professora. Não convida não falar, não. Também não. Não tem um vergonha. Janela, porta. Também não sabia, não. As quadrias são portas e janelas. Então. Certo? Aí, como é que a gente vai... Eu vou ensinar vocês a fazerem também o quadro de espadrias. No projeto, eu vou mostrar como tem. Aí, eu boto um quadrinho aqui de espadrias. E, para a planta não ficar muito cheia, sabe o que é? Eu vou explicar o que é a planta baixa também. Para não ficar muito cheia, ao invés de estar botando lá em cada porta, em cada janela, o tamanho, a altura delas, a gente bota só o símbolo. P1, P2. A janela. Porta. J1, J2. A janela. Aí, no quadro, é que vai ter as medidas todas. Tá? Certo? Certo. Vou apagar esse quadrinho aí. Então, hoje, só a geralmente. Planta de circulação, já entenderam, não é? O mapinha, o burro, o tal. Eu vou ensinar como fazer também, mas vocês ainda vão ter aulas de autocarro, né? Segundo ano? Sim. Vão ter aulas de autocarro. Posso adiantar o autocarro para vocês? Quando vocês estiverem no autocarro. Aí eu ensino como fazer a ponta de situação no autocarro, tá certo? Tranquilo, professora. Oi? Tá tranquilo. No mais, assim, o meu intuito de pedir essa aula para a senhora, o meu intuito de pedir essa aula para a senhora foi mais para desenhar assim no papel, porque, para ter a base, obviamente, porque a gente não teve. Isso. Tá joia. Aí, vamos lá. A ponta de situação é isso. Agora, a ponta de locação. A ponta de locação é o terreno. Aqui está o terreno. Aqui está a rua. A casa está mais ou menos aqui. A coberta da casa está aqui. e a coberta. Quando eu vou dar e explicar a coberta toda, eu trago uma marquetezinha para você ver, tá? O que é a planta de locação de coberta. Aqui tem os 15, tá? Então, aqui tem os 15 aparelhos. Não, não, não. É a minha linha, não, não. Aqui está a casa. A casa nessa ponta ela é tracejada, o contorno só da casa. É tracejada por quê? Porque tudo que está por cima, você está olhando a coberta, não é? É como se você estivesse no helicóptero olhando de cima. Está olhando de cima. Você não vê a casa, não é? Você vê a coberta da casa, o muro, não é isso? Aí de cima você só vê a coberta. Olha lá de cima a coberta, a casa, você não está vendo a casa, você está vendo a coberta. E na coberta, no caso, o que está tracejado é o que a gente não pode ver, mas existe. Isso, é o que a gente não pode ver porque está por baixo, mas existe. É isso? Deu para entender. Só que a gente faz só o contorno da casa, não precisa desenhar as paredezinhas todas. Pode ser o contorno. No caso, por quanto é que a gente está vendo a vista de cima, não é, professora? É, vista de cima. É o detalhe. É a vista superior. Isso. A gente chama de vista superior. No caso, em desenho técnico, vocês estudaram lá no primeiro ano, vista superior, vista de topo. Isso. Aqui a gente chama de planta de locação e coberta. Por quê? É onde a casa está localizada no terreno. Então, o local que ela está dentro do terreno é aqui, mas ela vai poder estar aqui no cantinho, não é isso? Ou poder estar aqui no terreno. Entendeu? Então, por isso, você chama de locação. É o local onde ela está no terreno. No terreno. Aí tem que ter as medidas, porque o pedreiro, na hora de fazer, até vocês, como técnicos, na hora de indicar como vai ser construída a casa, você tem que saber. daqui da casa, para a rua, tem planta, né? O muro da rua, tem planta. Desse daqui, para a lateral, tem planta, da casa. Então, você tem que amarrar a casa. Certo? Isso a gente chama de recurso. Tem que, no mínimo, amarrar a casa. Tá? Aí, o que a gente chama isso aqui? Na rua. Então, é com frontal. Nas normas da prefeitura, na área, quando a gente for fazer lá o projeto, aí o projeto tem isso. Contra o recurso frontal, contra o recurso lateral, cada lugar tem um recurso diferente. Tá? Dependendo da sua localização. Aqui em Maceió, cada bairro tem uma zona. Tem uma zona residencial, zona de patrimônio, certo? Tem zona comercial. Então, a gente tem que ver o que é. Mas só uma geral. Recurso frontal, aí reculso lateral. Aí, esse aqui é reculso lateral o quê? Direito e esquerdo? Direito. Olhando para lá, direito. Oi? Olha a minha luna. Tá, até experimentando. Lateral direita, multiveta, certinho. Aqui, reculso. Lateral, esquerdo. Aí, lá em projeto, é que a gente vai ver essas novas. Aqui em desenho, a gente vai aprender a desenhar o projeto, certo? e a junho. Posterior. Certo? Bom, aí, a gente também, nessa planta de locações, a casa está localizada no Brasil, você botou as medidas, certo? Vou colocar a permissão. Isso foi a locação. Agora, vamos para a de coberta? Aí, a de coberta. A de coberta, está a rodinha na casa. se tiver coberta aparente, uma telhinha aparecendo. Mas, hoje em dia, tem muitas casas que fazem sem a coberta aparecendo, fazem tipo um caixote, né? Essas casas chiques, de hoje em dia, que vocês veem aí, viste tudo, as casas chiques, elas estão sem coberta, é o que chamam de plato e banda. Certo? Aquela alturazinha, continua, mas a coberta está dentro dela. Aí, ali já é diferente, ali você tem. A coberta está dentro daquela coisinha. Você olha para cima, o prédio. Esses prédios, vocês podem achar que não tem coberta. A maioria tem coberta. Dentro, lá em cima, aí você não vê. Pronto, aí lá em cima tem a coberta. Só que na coberta com esse fechamento aqui, que vai ter calha, vai ter russo, aí você tem todos. Então, está mais simples. Está mais simples. Então, isso aqui é uma plantinha de coberta. O que é que vai ter uma planta? A planta de coberta é essa aqui. O que é que vai ter a planta de coberta? Vai ter água de funilha, se tiver, as setinhas, indicando para que o lado caia a água, chama queda d'água. Coberta e... Casinha. Se tiver prosta, tem nada não. O que eu estou fazendo é muito. Ó. A senhora desenha muito, viu? É? A senhora desenha muito, viu? A senhora desenha muito, viu? A senhora desenha muito, viu? A mão livre, eu não posso pôr a mão livre, não. Mas um computador, meu filho, é só o alto para a rodada. É, e eu que não sei desenhar nos dois? Aprende. Eu não nasci, eu não nasci, não nasci, você aprende, eu aprendi. Então, você aprende também. Todo mundo pode aprender. E o superior já não está aqui. Porque eu tinha para se piar, olha. Aí quer que você esteja ouvindo? Isso aqui, ó. Isso aqui é a comeleira. Como é esse mesmo? Com, sem ovelha. Com, sem ovelha. Certo? É a parte mais alta da casa. Professora. Oi? Bota o computador mais para a esquerda da senhora, por favor. Agora passa para a esquerda. É. Aí? Tá bom? Pronto, aí. É, tá bom. Obrigado. A comeleira, que é essa linha daqui. Essa aqui. E, aqui tem uma seta que não é dançosa do outro, né? Então, uma seta para cá, ó. A tua seta está cá. Está indicando para que lado a água cai. Certo? Que é? Mais ou menos isso, né? Certo? Agora, isso aí vocês vão aprender depois também, acho que na disciplina de materiais. os tipos de telhas que vai ter. Por quê? Tipo de telha. Dependendo do tipo de telha, tem a porcentagem. Isso aí a gente vai aprender também em corpos. Qual a porcentagem da telha canal, que é aquela telha de barro, aquela telha brasileira. Tem a brasileira com onda curtinha, tem a brasileira com onda comprida. Não sei se vocês já viram. Quem não viu, depois vocês vão anotando os nomes aí, depois vocês pesquisam no Google, tá? Sim, eu não passo a ver. Não. Eu tenho anúncia postura. Pronto. Aí, quando disser assim no copo, é na conta de coberta, eu mesmo achei que eu coloco. Deixa eu anotar, sim? Sim. Tem a serrântica de igual a 28%. Certo? Isso tem que ter também a plantinha de coberta. Tá? Tem umas normas. Eu não sei se... Eu mandei as normas para vocês, não mandei. Mas eu vou mandar e vou colocar lá no... no grupo... Não, lá no... no Google de... na aula de projetos. Aí, eu vou botar as normas técnicas aqui, com relação ao que tem que ter cada desenho. O desenho da planta de situação que é que tem que ter. Ela tem a relação que tem que ter. A planta de locação que é que tem que ter, certo? A coberta também. Só que a gente não faz a coberta e a locação separada aqui. Ocupou mais espaço até no projeto, né? Sim, tá bem. Então, a inclinação, 28% tem que dizer qual é que precisa ter, né? As medidas. tem que colocar também a medida do veiral. Sabe o que é veiral? Isso aqui, esse pedacinho que passa da casa é chamado veiral. Veiral. Tá? O veiral. Esse pedacinho que passa. Mas tem que botar a medida dele. Os quatro pontos. Eu, um arquiteto gosto do papadinho, eu tenho. Tem. Professora. Oi. Teve um aluno aqui que perguntou o que foi isso que a senhora escreveu que ele não entendeu. Agora também não entendi. Só não entendi. Não. Eu não sei. Eu não sei o que ele perguntou. Ele só disse que não entendeu o que você escreveu. O que eu escrevi, né? É, porque escreve bem é veiral. Ele é B-R-A-L, certo? Veiral. Dá pra entender agora? Ele disse telha alguma coisa. Telha cerâmica. Isso aqui? Isso. Tem cerâmica. Ela só escreveu um tipo de telha. Não. O tipo de telha que eu vou falar, olha. Não é. Fala aí, por favor. Fala aí, ó. nasceu sem língua? É isso mesmo. E ter assistente tá muito chique esse. Delicinho aí. O que eu tenho que fazer? E aí? Eu sou brincalhona, porque, gente. Mas não vou ser passada não, viu? Por favor. Não, tem pretenda foi que você perguntou? Eu acho que... Não, ele só perguntou o nome aí. Que nome? Acho que é porque tem baixo aí, é número isso aí, professora? Abaixo do telha cerâmica? Aqui? Sim. Sim, tem aqui. É o ângulo de inclinação, né? É a inclinação. Ah, tá. O ângulo de inclinação. 28%. Certo? Humberto é mais ou menos isso. Humberto é mais ou menos isso. Posso sair? Pronto? Copiaram? Estou tirando o print. Olha, aluno preguiçoso. Eu também, estou tirando o print. Depois anotar o testigo. Ah, professora, realmente eu sou preguiçoso. Não, mas hoje em dia está assim, minha gente. Estou muito joia, estou muito joia. Ninguém copia mais nada, não. Tirou o print. Na sala de aula também era assim. Se eu copiar, já tirei o print, professora. E o pior é que um tirava o resto do dia. Não está errado, não. O quê? Está errado, não. Está errado, não, né? É, hoje em dia, pelo menos economiza tempo com a professora também. Pode apagar no instante, né? Vocês já entenderam aqui, eu já posso apagar, não é isso? Pois é, pois é. Adianta a aula. Tem gente que está anotando. Tem gente que está anotando isso aí. Tem? Então. Deixa eles responderem aí no chat e aí eu falo para a senhora. Olha, tem muito bem. É o Felipe, é? É o Felipe, professora. É o Felipe. Ok. E a minha assistente está ali, a minha assistente já veio. Agora vamos para ela. A tal, a tão falada, planta baixa. Atenção, galera. Vamos a planta baixa. para ler como é desse país. Mas a parte do telhado... Senhora. Oh, senhor, desculpa. Já pediu para a senhora arrependei a parte do telhado. A parte do telhado, tudo bem? Agora está escrita? Posso? Deixa ela responder aí. Eu disse que ia tirar um print da telha. Da telha? É só da telha, professora. É porque tem gente que entrou agora, né? Também eu vi que tem gente que entrou há pouco tempo. E já conseguiu estar mais rápido, né? Foi eu. Cheguei agora. Então, vou usar um vermelhinho. Um vermelhinho, ok? Eu não estou vendo ninguém, não. Eles só estão falando. Não estou aparecendo, não. Mas pode aparecer. Aí, que velha, gente. Oi. Pronto. Oi. E aí? Você quer me assistir? Está lhe desenhando, escrevendo. É, professora. No dia quando acordar bonito, eu apareço. Quando acordar bonito? Eu. Aí, aí, pegou pesado, hein? Pegou pesado, hein? É, professora. Tem aquele dia de sono bom que a gente acorda e fala, a senhora no espelho diz, nossa, que lindo. Não é? Tem que dizer, né? Eu acho que não sabe dizer não. Agora durou até hoje, esses dias. A gente me achava muito maravilhoso. Não chegou a ideia, não. A coisa aqui não fecha. Olha. E aí, professora? Vamos para a planta baixa agora. É? Não, planta baixa não. Espera aí. Eu tenho que dar uma geral aqui na coberta que o pessoal quer a coberta. Aqui não chegou atrasado, né? Ó. É, isso mesmo. É, isso mesmo. É, planta de locação e coberta. O que é a locação? A locação é a planta, a casa localizada no terreno. Qual o local do terreno nessa casa vai estar localizada? Então, você tem que ver. Isso é comum. A gente chama de regula, é a distância da casa para o rodo. Não é para dentro do muro, viu? É por fora do muro, porque o muro já é construído dentro do terreno. Tá? Certo. Então, a medida é a que tem o muro. É visto lá fora. Tá? Essa parte tracejada é a casa. Porque você olhando de cima, a planta de locação e coberta, você olhando de cima, como se tivesse um helicóptero. Então, olhando de cima, você tem o quê? Você só vê as cobertas e as casas, né? Então, a parte tracejada é a parte da casa. E a parte cheia é o que está por fora, por cima da casa, a coberta. E a coberta, dependendo do tipo de casa, ela é assim, a coberta é uma faça. É aparente. A coberta é aparente. A coberta é uma faça. Essa partezinha que passa aqui, ó, é chamada de beiral. E é justamente esse pedacinho aqui, ó, que passa ao redor da casa. Certo? Então, isso aqui é chamado beiral. Tá? Como tem um beiral em cima? Vou colocar aqui. Beiral. Essa partezinha que passa da casa. Então, você tem que ter... Por que tem que ter essa medida da casa? Por quê? Você, como técnico, vai orientar o pedreiro, ou você mesmo vai fazer... Você tem que saber em que lugar vai estar a casa, né? A casa, ela pode estar colada aqui no muro, pode estar colada aqui na frente, aqui no lado mesmo. Então, você tem que ter essas medidas. São os chamados recursos. Aí, na frente, você tem... É com o frontal. Lateral, você tem com o lateral. E de fundos, você tem os chamados recursos posteriores. É recursos fundos, certo? Isso aqui foi a planta de locação. Você está locando a casa no terreno. Agora, vamos a de coberta. A de coberta. A de coberta é isso aqui. Isso aqui é a projeção da coberta. E isso aqui é a projeção da casa. A projeção da casa é só o contorno mesmo da casa. Porque não precisa fazer... A casa pode ter um desenho assim, de repente. Então, você tem o contorno da casa. Aí, você... Aí, aqui eu vou fazer o contorno. Aí, dentro, é o contorno da casa que é tracejado. Por quê? Tudo que está abaixo, existe. Se no terreno, se na casa, você tiver, por exemplo, uma área de lazer, tiver só quatro colunas, você, de repente, pode ter uma área de lazer aqui, quatro colunas, certo? Não é isso? Aí, você tem que ter uma coberta. Se não tiver coberta, só as quatro colunas, você tem que colocar no projeto, porque isso é uma construção. Para a prefeitura, é uma construção. E para a prefeitura, você vai pagar por essa área construída. Tá? Mesmo que seja descoberta. Tá? Tipo, é... Botar alguma coisinha de madeira, como um casego. De madeirinha em cima. Isso é coberta. Então, para a prefeitura, como para uma área, construir... Ô, professora. Mas, no caso, não já estaria pagando pelo terreno? Por que tem que pagar por essa construção também? Porque você paga o terreno é uma coisa. Quando você constrói, você está pagando terreno e construção. Né? Aí, vai diminuir a taxa do terreno e vai pegar da construção. Aí, você deixa de pagar só a taxa de terreno. Você vai pagar agora a taxa de construção, área construída. Aí, o que o pessoal faz também? Área de piscina. Piscina, geralmente, a piscina é área construída. Não é um espaço, só um buraco no chão? A piscina. Ah, entendi, entendi. Mas, é uma construção. Tudo que for construção, se paga. E é área construída. Certo? Professora, porque muitas vezes tem o primeiro andar que está construindo e a prefeitura vem e embarga. Porque não está aprovado. Eu, por exemplo, essa casa, quando eu moro, quando eu vim comprar, eu achava que ela era aprovada pela prefeitura. No entanto, quando eu peguei a escritura da casa, eu estava com o terreno. Então, eu tive que entrar na prefeitura pelos trâmites normais, da Alvará, a BITSE, porque eu ia financiar. E, para financiar, a Caixa quer a aprovação, o Alvará, a escritura da casa realmente, da casa. Para você ter a escritura da casa, porque isso aí é aula de projeto, né, gente? Não é aqui não, de desenho. Mas eu vou terminar, terminou. Para ter a escritura da casa, você tem que ter o Alvará, depois tirar o Alvará é a licença para construir. Depois, o Alvará é a licença para morar. Depois, você tirar o Alvará, aí você vai no cartório registrar a casa. Aí, você vai ter uma escritura terreno com casa. A escritura vai dizer o tamanho do nome e o tamanho da casa. E os ambientes que têm a casa. E agora, no cartório, está exigindo também isso. Os ambientes da casa. Então, é o memorial descritivo. Que se faz lá na prevedura, na hora que você tira o projeto. Ou seja, na minha casa, eu tive que derrubar... Eu tive que derrubar uma parte da casa que estava construída aqui no decor. Aqui está a casa, né? A minha casa, minha casa, ela está construída aqui assim, ó. Aqui, fechando aqui, ó. Todinha aqui. Não, tem espaço da garagem. Ela estava do muro para a casa, coisa de 5 centímetros. E a prefeitura tem uma medida do recurso frontal, que era de 3 metros. Eu tive que derrubar a casa para poder tirar o alvará e a pizza. Derrubei uma parte da casa, senão não ia conseguir. Certo? Pelos trâmites legais. Posso apagar agora? Pode, professor. Até porque está faltando só 15 minutos. Pô, que estima. Ah, vocês querem chegar na planta baixa, né? É, mas é. É, me parece interessante. Fiz certo mais sobre a gente. Professor, mas às 17 horas a senhora disse que ia dar outra aula, né? Então, como o pessoal... Oi? Oi? Mas é o mesmo, mas é a outra turma da tarde. Ah, tá, entendi. O pessoal da tarde também, né? Tranquilo, então. Mas quem quiser ir lá, não assistiu essa. Se quiser assistir, primeiro não. Pode ir lá. Eu vou passar o link para as pessoas. Está certo? Professora, mas vai ser o mesmo assunto, é? É, o mesmo assunto. A sua vontade vai ser o mesmo assunto. Mas que às vezes, como uma aula, assim, não é aula, digamos, gravada no computador, aí fica diferente, né? Pode ser... Pode ser alguma coisa. O que é a planta baixa? A planta baixa é assim. Imagine a sua casa construída só até um metro e meio. Deixa eu ver, um metro e meio dá isso aqui. Aqui tem um metro. Ixi, Maria, tem quase um metro e meio. Um pouquinho mais. Um metro e meio aqui. Tá? Imagina que a sua casa está construída até um metro e meio, só. Vocês já viram construções com tijolinho já, não já? Já. Pronto. A planta baixa é assim. É como se a casa estivesse construída até um metro e meio, ela cortada. Então, se ela está cortada, ela está cortada tudo, até as janelas. Não é isso? Aí. 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 rapaz, eu conheço eu faço uma perspectiva dessa rapaz, eu faço a tela que eu vejo mas assim muitos anos de experiência, Felipe a partir daí você vê o que você quer digamos que é que seja uma coisa doida aí depois você puxa o outro lado, o que é o vestido de cima, o que é o vestido de lado é como fazer a perspectiva de uma visão médica aí veja só mais ou menos isso na próxima aula eu trago uma maquetezinha bem arrumadinha só a primeira ideia tá cortada, né? só que, olhando de lado você tem a parede um piso embaixo do piso tem um alicerce pode ser com pedras ou de concreto é isso? aí tem aquelas pedras menorzinhas por que não fazer mais o alicerce das casas com aquela pedra rachão? porque com o tempo pode acontecer o que está acontecendo no pinheiro não são as pedras se deslocando por que mexeram lá então as pedras rachão elas são grandes aí enche de concreto ali, né? depois de massa a massa do cimento tem espaços ali embaixo que não vão ser preenchidos aí com o tempo com muito tempo e entra água ali com o tempo eles vão se amoldando se juntando ali e com o tempo fica meio bando, né? aí, hoje em dia já fazem o alicerce com a brita de concreto com o concreto mesmo com a brita fina porque aí é mais fácil eles ficam com um percentual bem baixo de espaços vazios certo? professora, mas nesse caso você gasta mais, né? é é com pedra não, no caso não, não gasta menos, né? porque tipo se você está colocando mais pedra você usa menos concreto para preencher os espaços, não? tudo junto é chamado de concreto agora a massa que mexeu no pedra é o cimento, né? é aquela massa aqui no caso você usa pedra e a massa no caso da brita quando tem a brita aí é chamada aí é o compreendimento vou fazer aqui vou fazer aqui vê se está dormindo aí calma eu faço de lado eu faço de lado e a parede vai ter exercício para casa toda casa toda casa o normal a janela isso aqui é a janela a janela ela é tem a altura de um metro ou um metro e dez vamos botar um metro e dez o peitorio e a janela ela tem geralmente um metro essa parte da janela para baixo é chamada peitorio certo? peitorio dá pra ver aí aqui é a altura da janela a altura da janela vou botar um minuto e a altura da janela certo? e aqui é o peito lindo então aí na altura da porta ela vai ter dois e dez porque as janelas e as portas tem que estar no mesmo nível porque tudo é bonitinho arrumado dois e dez é o padrão tá gente? então a janela vai ficar a altura total de dois e dez não é isso? o corte a planta baixa ela é feita de um metro e meio certo? se ela é feita a um metro e meio ela vai estar deixa eu pegar um vermelho ela vai estar cortada aqui não é isso? ela não vai estar passando por cima da janela ela vai estar cortada aqui se ela está cortada aqui olhando pra baixo você vai ver as paredes não é isso? aí na janela você vai ver a janela cortada porque a representação de janela é assim tanto na ponta de corte como na ponta baixa a representação de janela é assim dois tracinhos e dois tracinhos de dentro porque você tem aqui tem a parede não é isso? aí aqui você tem a janelinha tem o buraquinho da janela só que a janela ela não fica ela não dá espessura da parede se vocês olharem a janela da casa de vocês vocês vão ver ela tem uma espessura de madeira tem três centímetros essa espessura é justamente isso que aparece aqui e aqui essa espessura é a janela aí se for fazer no lápis a gente não tem a lapiseira a gente tem 0,5 0,3 5 7 e 9 não é isso? aí no desenho a lápis faria o que? esses dois tracinhos do meio ficamos com a 0,5 e esses dois tracinhos de fora ficamos com a 0,3 por que isso? por que? quando você dá o corte aqui na janela vamos lá corte aqui aqui você não estava dando o corte aqui na janela você cortou a janela aí ficou só um pedaço não é isso? olha o que você vai ver um pedacinho da janela cortada um pedacinho da parede só que a parede não está cortada e disse que eu ia ter que ver por que? porque ela não está cortada olha a parede se você corta você vai ver que tem um buraco da janela então a parede não está cortada o que você está cortando? só a janela se você está cortando só a janela você só está vendo isso da janela então o tracinho da janela mas olhando em cima você está vendo a parede lá embaixo da janela não é? pode olhar na janela da casa de vocês você não vê não vê a parede cortada você vê esse espaço aqui da parede esse aqui essa marca aqui que fica a parede né? então você está cortando aqui aí você tem isso aqui é linha grossa ou seja isso aqui o lápis seria 0,9 essa aqui a parede 0,9 esse pedacinho aqui seria 0,3 essa partezinha de dentro seria 0,5 aí aqui vem parede parede esse aqui 0,9 0,9 entenderam? esse pedacinho fala rapaz professor entendeu? assim mas eu não estou conseguindo ver mais depois 0,3 eu vou apagar essas coisas aqui vou falar desse lado que tem bem maior tá certo? tá é porque é o seguinte professor no desenho técnico que a gente teve ano passado foi ensinado que os traços mais grossos seriam que a gente queria destacar e os traços mais finos seriam que a gente não estaria a mostra não é que não estaria a mostra até no caso seria o complemento do desenho o mais grosso é o que a gente queria destacar para a pessoa ver aí eu tenho o complemento assim digamos que uma peça não parede coisa de traço então a gente tem uma escada pronto isso aqui tá essa vista daqui não seriam três quadrados um dois três não é isso que você tá vendo sim é isso seria três quadrados não é isso esse um dois e três não é aí veja só a diferença de traço o que isso iria se a gente tiver zero três a cinco e a sete esse aqui não tá mais na frente o um não é então o um esse um aqui ó seria mais grosso seria a sete esse dois aqui tá um pouquinho recuado aí o dois seria a cinco e esse três aqui que tá mais recuado ainda seria o sete tá entendendo a diferença é se tivesse um outro aí já mudaria aí a gente faria o quê? aqui a nove não é? aqui a gente faria com a sete aqui a gente faria com a cinco e o quarto faria com a três ah então o que tá mais próximo vai ser o o que tá mais escuro é escuro entendeu? o que tá mais longe vai ser o mais fino ah atendi aí é o que acontece no caso da janela vocês se importam se um pouquinho a mais? não com mim tudo bem professora só uma opção entender isso aqui né? posso apagar? ó a janela maior aí tem mais o tracejado no desenho técnico é o que tá por trás digamos você tem uma caixa dentro dessa caixa tem outro um quadrado lá dentro não é isso? aí lá dentro quando você desenhar a caixa olhando de frente ou de lado digamos que tem uma peça lá dentro você tem que desenhar assim tracejado dentro então no desenho técnico o tracejado é pra mostrar o que tá por trás tá? no desenho arquitetônico nós temos o tracejado de duas formas temos o que tá por cima e o que tá por baixo em plantas diferentes agora vamos pra janela então a janela tá melhor de ver? tá professora pronto a janela então aqui seria 0,9 esse aqui seria 0,7 0,7 aqui 0,5 ou 0,3 ou ao contrário troquei troquei 0,7 e aqui é 0,3 ou 0,5 aqui é 0,9 aí vamos passar aqui ok ok Vamos lá. Vamos lá, fala a intenção. Esse seria a janelinha, tá bom? Aí eu depois expliquei. Fiz ela completa, a caixa. A caixa da janela é isso aqui, o buraco que fica na parede, é isso aqui. Toda parede, antes de botar a janela, fica aquele buraco. Então, vamos tirar essa parte aqui e deixar só a janela, tá? Deixa só a janela. Certo? Quando a gente faz lá na planta baixa, vai no metro meio. Então, aqui, tá? Fiso. Certo? Então, o piso, aí aqui vai ter o peitorio, né? Que é da janela pra baixo. Não importa. Mesmo que ele tenha nós pra baixo, porque tem janela de um metro e meio, às vezes. Mas o total em cima tem que dar sempre dois e dez. Então, se você olha cortando ela aqui, ó, tá cortando ela pra baixo. Olhando pra baixo. Você cortou, aí você vai ter isso aqui. Já lindinha, cerquinha. Você cortou. Nossa, eu tenho que ver a lista. Ó, o que é que foi cortado? Foi a janela, né? Essa parede aqui não foi cortada, foi cortada essa de carro. Essa daqui. E essa daqui continua, né? Essa daqui continua, aparelho. Que foi cortada, foi a janela. Aí, o que é que vocês estão vendo aí? Vocês olhando de cima. Veio primeiro. O que é que veio primeiro? Isso aqui. A janelinha, não é? Mas por que a parede, ela fica com zero e nove? Porque a parte de cada parede, ela continua. Tá certo? Ela não continua aqui, ó. A parede continua. Vou fazer descrevo. A parede continua. É isso? Aí lá em cima, aqui também, ó, você vai estar cortando a parede. Mas aqui tá o buraco. Tá? Ela não continua lá. Lá atrás. Ela não continua aqui. Ela vem cá cá. Ela continua só a parte de cá, aparelho. Tá entendendo? Ela continua a parte de cá. A janela, ela não continua. Aí, então, o que é que você vê? O que é que você cortou aqui? A parede, ó. É essa linha aqui, ó. É essa. Certo? Você olhando em cima, você vai ver as duas janelinhas com a 0,7. Né? A espessura da janela. A gente, geralmente, marca com 0,3. 0,7. Certo? É. Aí, a espessura disso aqui. 0,3. 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 Então, a linha da parede de baixo. E é essa aqui. Como ela tá mais abaixo, então ela vacina. Aí, aqui, continua com a parede. Assim. Ó. Então, fica 0,9. E aí, a linha da parede de baixo, que é essa aqui. Como ela tá mais abaixo, então ela vacina. Aí, aqui, continua com a parede. Assim. Assim. Ó. Então, fica 0,9. Que é essa aqui. 0,9. Que é essa aqui. A espessura da janela e a projeção, a parede que tá cortada em baixo. Certo? Entendido? Eu entendi, professora. Pronto. Aí, o resto da casa. Aqui. Quando você corta a casa. Aqui, tá uma porta. Então, ela tá cortada aqui, ó. Não é? Aí, a porta tá cortada. Então, na planta, ela vai aparecer desse jeito. Aqui tá a parede. Aqui, dentro da parede. Aqui, dentro da parede. Aqui tá a porta. Porque a gente só bota o tipo da abertura da porta. Pra que lado ela abre? Mas fica. Professor, tem como colocar mais pra baixo, não? Porque agora não tá dando pra ver, não. Essa parte de baixo. Aí. Aí, boa. Pronto. Aí, agora, na porta, a gente não representa isso. Por quê? Porque a gente representa a porta aberta. Ela fica aqui assim. Ela fica assim e aqui. A gente representa a porta aberta agora. Tá? Aí, a ponta abaixo é isso. Como se você tivesse cortado a casa e vendo só as paredes. Certo, pessoal? Certo, professor. Certo. Podem parar hoje? É. Aí, na quinta, na aula de projeto... Dizem a senhora aí, tá? Foi? Aí. Passar alto. Passar alto no pano pra poder limpar o quadro. Tá certo? Podemos terminar? A outra... É o Felipe que vai comer. Pode, pode, pode. Eu já tô comendo aqui. Um, dois, três... Até a próxima, viu? Tá certo. É, professora. Peraí, 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 peraí. O que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam rascunho, rascunhos, sem medida, da casa de vocês, tá certo? Medida. Eu quero que vocês façam rascunhos. Eu quero que vocês façam rascunho assim, ó, sem parede. Só rir, assim, ó. Dizendo aqui, ó. Ó, assim. Oi? Aí, se tiver uma janelinha aí, você faz assim, ó. Quando eu vou fazer o levantamento de alguma casa? Eu vou pedir alguma casa? Eu faço assim, ó, o presente. Juntando com a parte da minha avó, minha casa tem 27 metros quadrados, professora. Será que é que eu faço isso mesmo? O que é que tem? Tira um print, viu? Uma foto e manda pra mim. Tá ok. Professor, eu quero ver se vocês entendem. Não, mas o objetivo... O cara fala em ponto, o cara é muito lixo. Ei, o bicho não fala em ponto não, minha gente. Não fala em ponto não. Qual o objetivo desse desenho da casa? É pra ver... Quando eu quero que vocês falam, vocês não falam. É o objetivo desse desenho da casa, é pra ver o entendimento de vocês quanto a uma casa. Entendeu? Pra ver se vocês entendem o que é que tá uma coisa do lado da outra. Tá? É só esse o objetivo. Eu não quero conhecer a casa de ninguém, não. A gente faz um raciocínio assim, ó. Eu não tenho uma imaginação muito boa da minha casa. Um espaço. Pra vocês entenderem o espaço da casa de vocês, entendeu? É esse o objetivo da casa. Oi? Quem tem? Quem é em primeiro andar vai ter que dividir em duas partes, é? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É só pra entender... Molezinha, tá vendo? Molezinha. É só pra ver se vocês entendem o espaço da casa de vocês, entendeu? Por exemplo, uma pessoa... Molezinha. 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 se você tiver negra do jeito de casa. e não entrar. Eu não quero, não é, não? Eu não quero, não. Mas você já viu o saldo disso assim. Falei, Felipe. Olha, uma aluna perguntou aqui, casa de primeiro pavimento. Só o tédio. Só o tédio mesmo. Só o andar de baixo. Não precisa fazer tudo, não. É para enviar na próxima aula ou pode enviar? É já para enviar essa semana antes da próxima aula. Porque na próxima aula eu vou dizer se interrompe o erro. Mas eu não vou citar o nome. Vou previar. Para a senhora mesmo. Eu não vou citar nomes. Eu só vou dizer os erros que cometeram nos desenhos, entendeu? Não é no desenho em si. Pode citar nomes. Viu? Eu vou mandar lá. Mandar lá para o grupo se tiver errado. Ela não precisa desenhar com medidas, com nada. Eu quero que vocês entendam. Porque esse é um trabalho assim, minha gente. Quando eu vou na casa do cliente fazer uma reforma e a pessoa não tem a planta da casa, eu vou ter que desenhar a planta da casa, não é? Aí eu levo a minha agenda. Então, na agenda eu faço um abisco. Um rascunho de como é a casa e depois eu tiro as medidas. Então, eu quero só isso, rascunho. Você está dentro de casa, está aí, onde vocês estão sentados. Imagina vocês aí sentados, sem sair do canto. Você tem que desenhar a sua casa, você aí sentado, sem sair do canto. É esse entendimento de espaço que nós estamos entendendo. Certo? Porque projeto tem que ter isso, tem que ter essa noção do espaço. É a geometria descritiva. Essa noção desse espaço. Tá? Então, vocês têm que ter essa noção. Então, vocês aí, onde estão? Porque se vocês vão mentir, é para vocês mesmos, não é para mim. Se você mandar uma coisa bonitinha, toda arrumadinha, bem feitinha, é porque vocês mentiram para vocês mesmos. Não é para mim. Se vocês querem realmente aprender, por exemplo, onde vocês estão, vocês saem do canto, desenhem agora a casa de vocês, de jeito que vocês imaginam que é. Uma plantinha. Certo? Fica nessa. Fica nessa. Fica nessa. Eu só não vou fazer isso, senhora disse que eu vou... Tem o que? Tanto faz, se você quiser mandar no grupo privado. Não, não vou mandar no grupo privado, não. Eu não vou citar nomes, não, quando for... Professora, o arquivo da aula gravada vai ficar onde? Eu vou... Eu boto no grupo, ou então boto no meu canal do YouTube, tá certo? Tá. Já siga lá e deixa o like, se inscreva no canal da professora aí. Divulga aí, professor, divulga aí, divulga aí. Tá bom? Aí façam esses exercícios, viu? Tá bom. Qualquer coisa, perguntem lá no grupo. Beijinhos, fiquem com Deus, até a próxima. Beijos, professora. Beijo, beijo, beijo. Bom dia, até um bom dia, até um bom dia. Tchau, professora. Bom dia. Tchau. Tchau. Quem fica é o guarda. Tchau. 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 Tchau.